Fui bailar no meu batel Além do mar Cruel e neve Vindo diz que eu Fui cantar A luz sem par Do teu olhar Tão lindo Vem saber Se o mar terá razão Vem cá Vem bailar o meu coração Vem Se eu bailar No meu batel Eu não vou ao mar Cruel e neve Digo aonde eu Fui cantar Sorri Bailar Viver Sonhar Contigo Digo